Vamos roletar aí, pessoal. Ô, Toddynho, você tá com a chave do meu carro? Tá com o Gago, tá com a chave do meu carro, Toddynho? Tá com o Gago. Ô, Gago, dá a chave aí do carro. Ô, isso aí na... Eu não sei o sotaque dele, não, mas o nosso sotaque? Eu não sei o sotaque dele, não, cara. Como assim? Mano, o Big Cass pediu pra tomar cuidado com as piadas xenofóbicas aí. Inclusive, Ninja, você que tá sendo o principal xenofóbico do grupo aí. Segura um pouco. Aí, ó, pau helado, velho. Tá bem, ó, Big Cass. Nossa, o Ninja nem vai andar no meu carro, esse xenofóbico. Aí, ó, pau belado. O xenofóbico não passa aqui, não, no meu carro. Fechou. E ele me chamar de balofo, olho de poço, gordão, ele pode, né, agora, então? Ele tá sendo gordofóbico. Ele é gordofóbico, eu chamo assim. Se é gordofóbico, eu chamo assim. Fora quando ele fala assim, o Isoden não é um demais, para de gordofobia, que não for ver o grupo aí. Isso é um xenofóbico, o Ninja fica falando do tamanho do meu nariz aí também. E aí, como é que a gente vai fazer? Fala na nape de nariz aí. Como é que a gente vai fazer? Nariz fobia também, nariz fobia também. É que criança fobia tem também ou não? Quem fez nariz fobia? Velho fobia também, por favor, pessoal. O velho nem é velho quando aperta o caneco. Ô, quando começa uma briga, o mudo não é mudo. O velho vira 10 anos. É, quando começa alguma coisinha, o mudo começa a falar. O velho vira polinglota. O negócio já se conserta. Tudo mundo se conserta, de uma hora para a outra. Vou voltar. Vou ali ficar trocando a ideia, eu acho, pessoal. Vai lá. Vai lá fazer a brisa. Ô, mqs, é dudo ninja? Essa garagem vai lotar em dois paradas, mqs, mano. Aí sim, mqs, ele splitou, hein? Aí sim, hein? Ele splitou. Quero ver, eu quero ver, mqs. Fechou, fechou. Vocês são dois, assim, agora na hora do vamos ver. Eu sou do de quem tem carro ou moto, mano. De quem tem carro ou moto. Na hora do vamos ver lá, na hora que aperta, mano. Tá com carro preso. Fechou, você é interesseiro, né? Na hora que os caras estão em cima da DP lá, mano, trocando tiro, eu quero ver, mano. É, eu quero ver. Eu não vi mais ninguém em cima daquela DP ali, mano, trocando tiro. Desculpa, se é duro de burro, é isso mesmo, mano. Aí, ó. Aí, ó. Valeu, hein? Pô, eu não comprei uma água aí, não, mano? Para de tomar sem me dar, entendeu? Boa, boa, parabéns. Valeu, esse é meus amigos, eles estão com ciúme, provavelmente. Oi, velho, bora. E aí, Doninha? Ô, eu tenho água aí, não, moço? Tenho, pior que eu tenho. Manda aí. Tô aqui na porta. Coisa boa, viu? Eita. Nossa, um combo. É que já tá pra vencer. Bateu, bora. Que simpática ela. Que coisa boa, viu? Legal. Simpática ela. Ai, vovô, vamos. Vai trabalhar pra fazer o quê? É... Por enquanto, só. Pô, você dá até um brilho no cara, mano? Não, não, nada. Contra o seu leiro, logicamente. Que coisa boa, viu? Ô, Babi, chega aqui, Babi. Vamos trocar um papo mais pra frente, né? Que coisa boa. É, ô, Toddynho. O que aconteceu? Eu acho que ninja é um cara, mano. Caralho, Toddynho passou a roda, mano. Ih, mano. Chega aqui, ô, Babi. Tu vai dar em cima dela que eu fico falando que tu é rico. Tadinha, a Babi tá fedida hoje. Tá fedida, Babi. Fedida é você aqui nesse campo doente. Não, rapaz, vem todo mundo. Ô, que que é isso, mano? Caraca, caralho. Oi, Babis. Oi, Babis. Ah, joelho aí, velho, bora. O que aconteceu, Toddynho? Já me conta o que foi. Ah, Babi, ele tira a dentadura, vai, velho. Tem bruca no time. Ah, ele vai dar boi. Aqui não, só tem homem aqui, meu Deus. Não, ele tira a dentadura, vai, velho. Vai, velho. Nossa. Nossa, quando Babis aí, eles tão vindo. Ô, Babi, que dia que a gente vai ter nosso date? Ah, tem que marcar, Toddynho. Ah, vem eles. Marcar pra quando? Ah, quanto nós vamos marcar? Vamos fazer amanhã à tarde, pô. Hum, que horário? É o horário que você quiser, eu tô pronto pra todos os horários. Caviar e vinho, da melhor forma. Então nós vamos amanhã, então, amanhã de tarde. Tá marcado? Tá, acho que umas... De tarde, eu vou acordar. Tá, tá. Eita, coisa boa. Tá. Tô ansioso, hein, Babi. Tem mais alguma coisa aí? Ô, Toddynho. Oi. Se liga, tá. Caviar e vinho, hambúrguer e água, eu não gosto, tá? Já vou te avisando. Caviar e vinho, Babi. Não gosto. Gosto de água e hambúrguer não, tá bom? Eita, vai ter rolê aqui, é? Ele tá me convidando pra sair tem um tempo aí, eu acho que eu vou dar uma chance pra ele. Tu não vai tá acordado, não. Tu não vai tá acordado, não. Amanhã à tarde, amanhã à tarde. Ele não acorda. Nossa, mano, esse horário é foda. Marca pra mais tarde, Toddynho. Eu também. Mas é que era uma pegada mais A2, assim, ó. É. Ah. Não, então qualquer coisa eu deixo pra sair depois, eu vou com a Babi amanhã. Eita. Ué, aí é com ela, né, mas acho que ela marcou comigo, né, ó. Que isso, Onindji, você me respeita, Onindji? Tá achando que eu sou você com essas namoradas que você tem? Eu falei isso aí, cara. Você tá falando isso aqui, não, Onindji. Você tá pensando uma agulherada, Onindji. Não, tá com a minha, Onindji. Não, tá com a minha, Onindji. Você tá dando de cancelar esse cara, bichava, mano, né? Eu não sou desses tipinhos seu, não, Onindji. Ó, Miquéia, eu tenho uma print aqui que acaba com a tua vida, viu? Olha aí. Miquéia? 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 Foi aí tipo o Levi, mano. Miquéia, a gente é o Du ou não? Que isso? Ah, então não vai ter print nenhuma, não. Meu Deus, mano, então vocês dois tinham que ser cancelados juntos, a uma conversa no o outro. Amigo que é amigo, fala que tá errado. Você não passa batido nessa não, Levi. Como assim? Nossa! Você vai na barca. Que barca? Você é o bebê, você vai na barca, pô. Já deixa eu ver se tem alguma conversa com vocês aqui, vou apagar tudo. Você não... É, não tem como. É. Isso aí, galera. Nossa. Pode continuar conversando, ninguém vai te atrapalhar, não. Não, mas eu acho que já tá conversado já. Vai rolar? Vai rolar o quê? Tá rolando o date? Vai rolar o date? Parece que vai sair os dois, só os dois. Quem? É Babi? Babi Toddyn. Nossa, Babi, você tá mentindo pra mim, Babi? Ué, como assim, Thay? Ele acabou de me convidar pra sair, mas eu tô mentindo. Ele acabou de me convidar pra sair, mas eu tô mentindo. Nossa, Babi. Ele acabou de me convidar, Thay. Ele que eu tava combinando roupinha ainda. Não, Thay, você tava combinando roupinha, Thay. Pra você ver se num contato aí se não consegue desenrolar uma ruivinha pra mim sair. Eita, fofa. Ou eu tô com uma novinha siliconada rápido. Tô me forjando. Não tava combinando roupinha. Mando contato aí. Tem uma boa aqui também, Vadu. Com uma película siliconada pra mim sair, pra ver se até um uns pega... Loira ou ruiva. Ô meninos, aproveitando que vocês estão aqui, ô meninos, que dia que vocês estão livres pra fazer um vai dar namoro pra vocês? Trazer as novinhas da cidade pra vocês, ninguém? Eu sou a apresentadora, quem pode ir? Eu não vou participar não. Culto domingo, nós podemos também. Eu quero um culto. Eu quero ir num culto. Me quente, hein? Tá me porrando, calma aí. Dá um beijo no bico da minha gula. Ajure aí, velho, resolve aí. Ajure aí, ele tira a chapa, vai. Ajure aí, ele tira a chapa, vai. Alguém pega um copinho aí pra ele deixar a dentadura de molho. Coroa, cara, a gente sabe hoje, não é isso aí, não. Coroa. Coroa, se levantar muito forte o braço. Quem te sequestou? Quem te sequestou? Verdade. O nosso peão, o laranja tá ali. Olha o laranja, meu. O lasanjinho tá ali. Enquanto o carro fica prendido, fica aquele cara não localizado, não é, velho? O que você tá aberto, sempre que eu tô prendido? O laranja aí, ó. Tá falando que ele tá na praça, meu carro. Eu acho que eu vou pintar meu cabelo de volta. Alguém me dá cara. Vai me bater? Nossa, mano, sem querer, mano. Você quer andar de robôzão? Olha esse com o mudão aí, caralho. Que isso, que isso, que isso, que isso, que isso. Ô, sem bater em mulher, mano. Vai ter tido pro alto, vai ter tido pro alto, vai ter tido pro alto, vai ter sabinho. Nossa. Ah, mano. Vai ter tido pro alto, vai ter sabinho. Ah, me mataram, mano. Os caras me passaram me chutando, velho. Todo morreu. Ah, mano. Mataram o todinho. Eu só queria ir dormir, velho. Tchau, tchau, tchau.